Beauty Glow Max, se você entrou nesse vídeo e ouviu falar sobre o Beauty Glow Max, esse vídeo é pra você eu vou te falar tudinho sobre este produto inovador aí que tem ajudado muito a rejuvenescer não para por aí, bigode chinês, pés de galinha, linhas de expressão, rejuvenescer, sensação de pele hidratada 24 horas envelhecer é normal, a gente sabe né, eu tô com 50, mas envelhecer melhor, não é né, se eu soubesse disso antes ó, se você tá nesse vídeo e tem aí em torno de 30 anos e acha que tá muito jovem pra se cuidar, eu lamento, eu vou te dar uma informação especialistas dizem que pele madura, ela já começa a partir dos 28 anos, mas sempre é tempo, não importa a idade que você esteja nesse vídeo tá, o Beauty Glow Max vai te ajudar em várias frentes que eu vou te relatar tudo aqui nesse vídeo mas antes de continuar, pra saber se o Beauty Glow Max vai funcionar pra você, se vale a pena, se é um produto confiável que dá resultado, eu preciso te dar um alerta importante, devido ao sucesso já desse produto que ele tem uma tecnologia diferenciada aí, tem ajudado muito a rejuvenescer, já tem sites divulgando como se fosse tá, o oficial e não é, então preste atenção, pra ser o Beauty Glow Max, esse que realmente vai te dar resultado que vai eliminar tuas linhas e tudo mais, tem que ser o original tá aqui na descrição do vídeo, eu deixei no primeiro comentário fixado, mas eu quero te falar mais bom, eu tenho 50 anos, tenho feito aí o uso do Beauty Glow Max, nem faz muito tempo assim mas deixa eu te falar, envelhecer é normal, mas o que que acontece, a gente com aquelas linhas, aquelas rugas eu tava com muita aqui na testa, eu fui um dia numa festa e disse assim ai, tu tá braba hoje? Não, pessoal, eu fui me olhar no espelho, tava tudo marcado aqui no aquíode assim, é coisa do tempo, só que se a gente tem algum produto que possa nos ajudar a recuar um pouquinho por que não? O Beauty Glow Max vai te ajudar a eliminar linhas de expressão, pés de galinha aquelas linhas marcadas, o famoso bigode chinês vai te ajudar a clarear a tua pele seja mancha aí, de sol, de mal, de cuidado, nunca, não pense assim que agora não dá mais não importa a idade que você tem, 60, 70, 80, sempre é tempo de se cuidar ele é um anti-age também, ele vai prevenir que tu não envelheça tão rápido assim e como eu disse, você é mais jovem também, só que aí eu tenho que te dar uma sugestão sugestão não, e é verdadeiro que senão tu vai perder dinheiro ao adquirir o Beauty Glow Max, utilize pelo menos 3 meses pra te ver todos os benefícios do produto também não é milagre, em um mês vai resolver todos os teus problemas, isso aí não existe eu estaria mentindo pra você, agora quer um produto que realmente funciona? bom, e outra coisa também, quando eu fui adquirir o Beauty Glow Max o sucesso dele é tanto que ele tava esgotado, eu tive que esperar duas semanas pra adquirir, então se tiver ali liberado já aproveite o seu kit ali pra você fazer o uso dele todos os dias e depois coloca aqui nos comentários como é que tá tua pele, tá bom? eu espero que eu tenha te ajudado, até mais!